Pão, queijo derretido, outro pão, que sanduichão! Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal Suzana Silva Tênis. Antes de qualquer coisa, se você está gostando dos nossos programas, inscreva-se em nosso canal e compartilhe esse conteúdo com seus amigos. A dica da semana é com relação às pessoas que vieram de outros esportes para jogar tênis. Elas faziam esportes com bola, bola na mão, bola no pé e agora tem uma raquete como implemento, uma distância entre ele e a bola. Vamos ver como é que é? Uma pessoa que veio de outros esportes com bola, por exemplo, voleibol, handball, futebol, leva muita vantagem ao começar a jogar tênis, pois ela já entende como é o voo da bola, o tempo que essa bola leva para percorrer o espaço e para se posicionar de acordo. Só que daí vem para o tênis ser um implemento na mão. Então a gente criou um exercício para ela, para essa pessoa adulta iniciante ou criança iniciante, entender a distância entre o corpo e a bola tendo a raquete na mão. Então a gente brinca que é o exercício do sanduíche e a gente vai ver agora a sequência completa. Bom, antes de ir para o exercício, vamos falar um pouquinho de empunhadura, como a gente quer segurar essa raquete ou pão do sanduíche. Então para fazer o ponto de contato do forehand, a gente quer segurar esse pão com a mão dominante, com a palma da mão escorregando pelas cordas da raquete, ou seja, a palma da mão e as cordas alinhadas. E é importante que essa mão esteja na ponta do cabo. Então quando eu for fazer o sanduíche para o forehand, a minha mão vai ficar nesta posição, na ponta do cabo, porque depois isso vai virar o golpe pelo lado dominante. Para o lado não dominante, quando eu fizer o sanduíche, eu vou usar a minha mão mais em cima do cabo, também acompanhando as cordas da raquete, porque depois eu vou juntar no backhand a minha segunda mão. Então quando eu for fazer o sanduíche para o backhand, a minha mão não dominante vai ficar mais acima do cabo, para depois eu colocar a segunda mão e fazer o backhand de duas mãos. Música 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 No backhand de duas mãos, a mão dominante tem duas possibilidades. Ela pode ficar nesta superfície de cima da raquete, ou seja, uma eastern de backhand, é o nome dessa empunhadura, ou ela pode ficar, que eu gosto mais dessa opção, na posição continental ou martelo. Por quê? Depois que eu fizer meu backhand com duas mãos, se eu precisar alcançar uma bola mais longe do corpo, eu já estou com a empunhadura melhor para fazer um slice de uma mão. Então mão dominante, mão não dominante, escorrega pela corda da raquete e fecha aqui, e a mão dominante fica na empunhadura do martelo ou continental. E aí pessoal, gostaram do exercício do sanduíche? A gente espera que sim. E mais um lembrete, na hora de segurar a raquete, procure o seu conforto e o alinhamento dos ossos, aí você não vai ter lesões e vai poder jogar tênis por muitos e muitos anos que nem eu. Tá bom? A gente espera que vocês tenham curtido e a gente se vê pelas quadras. Até lá! Tchau! 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 Tchau!